Olá pessoal, eu sou o Juscelino Neves, eu sou diretor aqui da Criar Gestão de Pessoas e tenho um convite muito especial para você empresário que quer se desenvolver, que quer fortalecer a sua equipe, que quer gerar novos negócios, novas parcerias para a sua empresa. Afinal de contas, nós que somos empresários, o tempo inteiro estamos buscando isso, como fazer o nosso negócio crescer, evoluir, como trair novos clientes, como fazer com que o nosso negócio se torne mais conhecido. E nós aqui da Criar temos um caminho que pode ajudar você e ajudar muito, como tem ajudado tantos outros empresários que já estão conosco no Grupo Empresas de Alto Valor. O que é o Grupo Empresas de Alto Valor? É um grupo de empresários que se reúnem uma vez por mês aqui na Criar, nós já temos esse grupo há quatro anos, para estudar sobre o papel do empresário de fortalecer a nossa imagem quanto empresário, a nossa postura e também a nossa equipe. Como fazer a nossa empresa, como fazer com que os nossos colaboradores estejam cada vez mais do nosso lado, fazendo com que nós alcancemos os nossos objetivos. É um grupo para gerar negócios através do network, através das indicações. Nós já estamos juntos há quatro anos, eu reforço. E nesses quatro anos nós temos empresas que passaram por uma transformação profunda, passaram por um processo de evolução. Nós temos muitas oficinas, nós temos seminários, nós temos palestras, nós temos uma série de eventos que nós fazemos juntos, em parceria, buscando o crescimento, o fortalecimento do empresariado. Se você tem interesse em estar conosco, se você quer se somar a esse grupo de empresários, hoje nós somos mais de 60 empresas, aqui fica o convite para você. Aqui na Criar, eu, Juscelino, farei uma palestra de apresentação para todos os empresários interessados. Vem comigo, venha transformar, buscar um processo de transformação para a sua vida, para a sua empresa, para a sua equipe. Um grande abraço e até o dia 7. Espero você. Ah, para fazer sua inscrição, basta você entrar em contato aqui na Criar Gestão de Pessoas, pelo 3406-4550, dar o seu nome e nós esperamos você. Fale com o Eduardo, que é o responsável por esse projeto. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.